Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o sorriso do bebê. Quando é que o primeiro sorriso do bebê acontece? Eu vou diferenciar aí, existem dois tipos de sorriso. E antes de começar, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Esse vídeo surge de comentários aqui do canal, por isso é importante essa interação, além de alimentar novos conteúdos, ajuda também a estimular nosso canal e que leve esse conteúdo para as famílias. Gente, existem dois tipos de movimento facial de sorriso, tipo sorriso. O bebê, logo após o nascimento, nos primeiros dias de vida, ele já é capaz de sorrir, de esboçar um movimento, de tracionar a musculatura em volta dos lábios e fazer um movimento como se fosse sorriso. Só que esse movimento é um movimento involuntário, instintivo, de região cerebral diferente que vai acontecer mais tarde. O sorriso, chamado sorriso social, esse sorriso que acontece no início, então é um sorriso num reflexo neurológico, é instintivo, é um movimento que não tem conotação social, não tem resposta. A criança não faz aquilo porque quer, não faz aquilo por algum sentido, nenhuma interação com o meio. Isso aí vai acontecer até cerca de um mês e meio, 45, 60 dias de vida. Por volta dos 60 dias de vida, o bebê vai começar a esboçar o que a gente chama de sorriso social. E o sorriso social tem esse nome porque é o sorriso que acontece quando a criança percebe um estímulo externo. Então você olha para o bebê, você fala, você faz um barulho, um movimento, e esse bebê já é capaz de olhar, identificar a mãe, o cuidador, ali numa distância ainda um pouco pequena, menos de meio metro, talvez uns dois palmos de distância. Esse bebê consegue enxergar, já começa a fazer um contraste melhor, a visão desse bebê já está amadurecendo, mas ele responde. Ele não entende o que é aquele estímulo, não compreende muito bem, mas ele sabe que está sendo estimulado, que o ambiente faz algo e que quando ele sorri, ele tem uma resposta também. normalmente o cuidador vai brincar, vai sorrir da mesma forma, e então nesse movimento de sorrir, quando estimulado, o bebê percebe que ele provoca no ambiente, provoca no cuidador também reações. E aí, por isso o social, há uma relação social, o bebê responder com um sorriso e provocar no cuidador também uma resposta. Esse é o sorriso social, que deve acontecer ao redor de dois meses de idade. Isso é um importante marco no desenvolvimento social afetivo do bebezinho. Então, se esse bebê chegar e ultrapassar os três meses de idade e não tem sorriso social, preocupa, é um marco muito importante. Um bebê que precisa ter esse marco de responder a estímulos externos com um sorriso. Isso normalmente vai girar ao redor desses dois meses, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e não podendo passar um. Mais do que esses três meses aí, vai começar a chamar a atenção. E vai ter que ser avaliado, esse bebê individualizado, óbvio, porque atrasos de desenvolvimento ou até marcadores de distúrbios de comportamento. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.